É o pote Então pega visão DJ Aladdin O gênio dos beats Para onde tá Senta e tá E que tá Você joga Eu solto a fumar Se não para, não para não Congela o tempo quando cê tá comigo, né? Mas sabe mesmo como que se trata uma mulher Dose de flores e cores saborosas Dose de flores e cores saborosas Eu sou seu ponto fraco, sou eu Os veneno é o misturar de tudo isso E agora que você se envolveu Toma cuidado que isso pode até virar um vício Cê fala que odeia, mas eu sei que me ama Explica por que toda sexta que vem pra minha cama Mas eu me desce com essa deudora assortada Uma tranquila e outra de cara E eu quero ficar tranquilo, bebendo minha gelada Ver você rebolando pra me largar sacada Esquecendo os problemas, esquecendo das noitadas Hoje eu fico querendo junto com a minha Para onde tá Senta e tá E que tá Você joga Eu só tô a fumar Se não para Não para Não para Não para Bandida Senta e tá E que tá Não me trará Você joga Eu só tô a fumar Se não para Não para Atropelando a concorrente Tiffon Tank Ao canal oficial WG Explode Funk É o WG Explode Funk, tá bom? Congela o tempo quando cê tá comigo, né? Mas sabe mesmo como que se trata com a mulher Com dose de flores e cores e sabores Com dose de flores e cores e cores Seu ponto fraco sou eu Doce veneno ela é um misturado de tudo isso E agora que você se envolveu Toma cuidado que isso pode até virar um vício Cê fala que me odeia, mas eu sei que me ama Me explica porque toda sexta quer vir pra minha cama Mas não me esquece com essa deudora assortada Uma hora tranquila e outra de cara E eu quero ficar tranquilo bebendo minha gelada Ver você rebolando pra me largar sacada Esquecendo os problemas, esquecendo das noitadas Hoje eu fico querendo junto com a minha Bóraia, bandida certa hita Vamo ir para, não parar Você joga rabo, pronto a fumar Se não para, não para Bóraia, bandida certa hita Você joga rabo, pronto a fumar Se não para, não para Tá trupeando a concorrente, Chifon Tanque É o canal oficial, WG Explode Funk Legenda Adriana Zanotto